Fala sério Vê se dorme cedo E não esquece o casaco pra sair Me conta seus segredos Que eu te conto uma história pra dormir Deixa eu ser sua proteção Seu colo e cobertor Que aqui dentro você sabe que eu sou só amor Só mais dez minutos E eu prometo que vou desligar E vê se não esquentar E eu sou grande já sem me virar Mas não solta da minha mão E me abraça por favor Que aqui dentro você sabe que eu sou só amor Fala sério Fala sério Você sabe que eu vou me preocupar Fala sério Você sabe que eu vou me preocupar Fala sério Se você me deixar ir Eu sempre vou me preocupar Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Você sabe que eu vou me preocupar Fala sério Fala sério Se você me deixar ir